E aí pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo aqui, o vídeo 2, da montanha do amplificador com TDA 2050. Então aqui pessoal, eu tenho o desenho do circuito, vai ser montado, ele vai funcionar com fonte simétrica, eu vou fazer a montanha dele, 12 mais 12 ele vai trabalhar, eu comecei a fazer esses amplificadores com fonte simétrica e eu acabei gostando mais da qualidade de áudio, ele tem uma pureza maior e assim um som bem mais roçoso se ouvir. A potência também é um pouco maior, então aqui tá o desenho do circuitinho dele. Aqui eu tenho a plaquinha montada, então aqui tá, eu acabei já montando a fonte simétrica, esqueci de demonstrar. Aqui eu tenho, eu vou ter os dois canais de áudio, aqui a plaquinha embaixo pessoal, como ficou. Eu fiz ela bem compacta, a primeira que eu fiz ficou bem maior, porque eu tenho, eu quero fazer testes de áudios e quero utilizar esses amplificadores para algumas coisas que eu estou planejando, montar alguns rádios diferentes. Então, aqui tá, a plaquinha em cima e embaixo, vai ter um potencial entre controle de volume e aqui tem um dos CIs estranhado já. Então agora eu vou começar a montar um dele pessoal. Aqui eu tenho o outro CIs, o outro TDA 2050, vou encaixar ele aqui na plaquinha. Como eu disse no primeiro vídeo, eu faço as plaquinhas à mão, por isso que ela fica assim. Eu ainda não tenho como fazer ela impressa, mas aqui tá a minha montagem. Agora eu vou começar a montar o circuitinho aqui. Pegar os capacitores. Ele é 32 watts de potência ligeira, que eu vou endireitar para ele num capacitor, porque eu tirei ele de um circuitinho. Geralmente pessoal, quando você quer montar circuitinhos de teste, você pode fazer isso. tirar peças de outras, de placas, de coisas estragadas, velhas, que você pode aproveitar aqui. E dar uma boa ajuda nos custos. Dependendo dos componentes, custa caro. Se for montar, comprar tudo para montar. Não dá uma limpada aqui não. Então, o terminal dele, a minha estação no sol já desligada. Então aqui estão os componentes que eu vou utilizar, que são alguns resistores, capacitores. Eu já montei uma vez um amplificador desses, pessoal. Eu gostei muito da qualidade do áudio. E tem um som muito bom. Então, eu queria achar o outro SEI que tem, também desse aqui, o 2052, que ele é mais potente. Só que ele é caro aqui na minha cidade, então eu ainda não montei um desses. Mas aqui, eu vou começar a montar meu circuitinho. Resistore de 680, tá? Vamos, vai aqui. Vou dar uma dobradinha nos terminais dele, para prender. Aqui na entrada, tem um filtrinho, tem um capacitor de 1K. Um microfarad, quer dizer, eletrolítico. Eu vou dar uma dobradinha nos terminais dos componentes, que daí ajuda a mantê-los no lugar aqui, pessoal. Deixa eu ver se o estranhador ali aqueceu. Eu tenho uma estaçãozinha de saldo, então, é bem prática, pessoal. Aqui eu vou pôr um capacitor de 22 microfarads. Eletrolítico também. E agora eu vou estranhar esses componentes aqui, para eles não ficarem caindo da placa. Estanhar o C.I. aqui. C.I. pessoal, eu vou ter muito cuidado, para não sobreaquecer ele, porque ele pode danificar. Estanhar, tenta ser o mais rápido possível, para estanhar eles. Estanhando isso aí. Agora eu vou para os outros componentes aqui. Vamos pôr um pouquinho o capacitor, que ele desceu para baixo. Tem o resistor aqui. Tem o resistor aqui. Então, aqui, como vai ficando a montanha, pessoal. Eu sou aí curtinho. Vou pegar um estanho aqui, que eu tenho. Aqui, eu tenho um arrested. N tabula o revista aqui. Chegando tirada aqui. Eu tenho umaken dearento aqui. Então, é só enarsão. Eu vou pegar aquele corpo aqui. Nos botões por exemplo. Vamos pôr esse vídeo aqui. Vamos fazer a foi mostrar para todos esses filmos. Agora eu vou montar um resistor de 22k e faz um pequeno filtro entre a entrada de áudio e o capacitor, é um filtro para cortar frequências pessoal, deixa o somzinho mais limpo. Então um resistor de 22k, dos dois lados, porque são dois canais. Aqui eu dou aquela dobradinha nos terminais para segurar, ajuda bastante. Agora eu vou estranhar eles aqui para eles não caírem fora. Sempre é bom ter um estanho de boa qualidade pessoal. Quer ajudar muito, eu já peguei muitos estanhos ruins. Comprei também outros tipos para testar. E tinha uns que eram muito ruins, muito ruins para montar o circuitinho. Então aqui mais uma vez o resistor de 22k que vai entre o pino 2 e o 4 do meu circuitinho. Aqui eu vou dar uma direitada nos terminais dele aqui, fazer uma dobrinha. E aqui eu vou ter que pegar com uma alicatezinha para colocar ele no lugar. que eu vou ter que pegar essas pedra-feira aqui. E aí... E aí... O mappininho... O mappininho... Vamos lá. Vamos dar mais uma ajeitadinha aqui nele, tirar os suportes e soldar ainda aqui pra mim poder encaixar ainda no lugar. Quando já é usado ele tá um pouquinho torto aqui. Tem um aizinho sobre o resistor. Vamos lá. Gastar um pouquinho esse outro resistor e tá ele no lugar dele, pessoal. Dá uma ajeitadinha aqui. E agora é só estenhar ele ali. E agora é só estenhar. O resistor de 22 cada um. Agora eu vou colocar o outro aqui, pessoal. Assim que eu acho que vou ter que refurar a placa, pessoal, pra... fazer ele... Cabe ali. Eu vou abrir ele. Que eu me esqueci desses resistores pra não manter o desenho e a placa. Então vamos ver se ele encaixa aqui. Vamos lá. 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 É só ele estenhar. Pelo que eu dei no datasheet dele, isso aqui são filtros, pessoal, para ruído. E agora, os últimos dois componentes, que são um filtrozinho que tem em terpino 4, na saída de áudio, acho que é filtro isobel, não esse tipo de filtro. Um resistor de 2.2 ohms e um capacitor de 47.1 F. Dá uma limpada na ponta do estenhador. E agora, eu vou montar o último filtro aqui, pessoal. Eu vou adicionar dois LEDs no circuitinho aqui, mas, isso eu não vou gravar, pessoal, porque é bem simples aqui na fonte. Aqui eu esqueci de fazer uma furação, para pôr o capacitor. Mas, por aqui, pessoal, a montanha já está praticamente pronta. Agora, se faltar, montanhar os fios aqui. Bota um ponto estranho aqui. Então, assim fica a montanha dele, pessoal. Esse aqui é um amplificadorzinho bem legal. Como eu disse, eu já montei um. E agora, eu estou montando o outro para testar a qualidade dele para um outro projeto de uma caixa de som que eu quero fazer. Então, está aqui, pessoal. Essa é praticamente a montanha, só falta o dissipador de calor. E os fios de saída de áudio. Então, quando eu for testar ele, eu vou fazer um vídeo testando o áudio de um amplificadorzinho. Aqui é a montagem, a fonte simétrica, os componentes que formam o amplificador. Então, está feito esse circuitinho. Então, é isso aí, pessoal. Aqui embaixo dele. Quem gostou, dá uma curtida no meu canal. Se inscreve nele. E deixa o joinha, clica no sininho para receber notificações de novos vídeos. E também, para quem se interessa em eletrônica, eu tenho anúncio de livros de eletrônica embaixo dos meus vídeos. Então, é isso aí, pessoal. Esse é o amplificadorzinho. Aqui eu tenho quatro capacitores e filtro, para filtrar bem na fonte aqui. E uma ponta de identificador. Então, é isso aí, galera. Valeu! E aí, galera.